Começo escrevendo de frente pra trás Mas sei muito bem aonde eu devo ir Nesse horizonte, nessa areia Nas ondas desse carnaval vai por mim Vamos ver acontecer, decidir do celular jogar no lixo Não vou ver, eu vou te perguntar Onde quer estar, quem te faz feliz? Quem é que vai ficar no peito hoje em ti? Onde quer estar, quem te faz feliz? Quem é que vai ficar no peito hoje em ti? Escolha assim, são difíceis de fazer A minha mente se abre para o novo amanhecer Ao teu lado tudo fica certo Eu não posso esquecer De quem me fortalece Mesmo sem saber do amanhã Que é incerto Mas vai acontecer A tempestade sempre é passageira Logo o sol vem e ilumina Nossa vida inteira Nossa vida inteira Nossa vida inteira Começo escrevendo de frente pra trás Mas eu sei muito bem aonde eu devo ir Nesse horizonte, nessa areia Nas ondas desse carnaval vai por mim Vamos ver acontecer Decidir no celular jogar no lixo Pra morrer Eu vou te perguntar Onde quer estar, quem te parece feliz? Quem é que vai ficando peito ou longe de ti? Quem é que vai ficando peito ou longe de ti? Transcrição e Legendas Pedro Negri